Olá, o nosso Viva Bem está começando e o nosso tema da série Idoso é isolamento social. Pois é, o isolamento social seria a falta de interação e como isso ocorre na internet e fora dela, nós vamos falar sobre isso. Sobre essas e outras questões eu converso a partir de agora com a médica psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Ana Luíza Camosato de Pádua, também professora da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre e a doutora também é pesquisadora no Hospital de Clínicas. Doutora, é um assunto muito importante, mas antes da gente começar a conversar agora aqui, eu vou chamar uma matéria feita pela nossa produção para a gente conversar depois também em cima do que a gente vai ver aí. Vamos lá? Na mesma proporção em que aumenta a média de idade da população no planeta, o mundo parece estar ficando cada vez mais tecnológico. Mas e a relação entre idosos e eletrônicos? Como fica? Nunca é tarde para começar, superar dificuldades, adquirir habilidades, mas para a professora de informática Tânia Gonçalves, a principal barreira do seu grupo de alunos da terceira idade é o medo de não aprender. A maior dificuldade é uma que eles nunca mexeram, não tiveram contato com a máquina, né? Outra também que às vezes os filhos começam a pressionar, que é fácil, claro, para quem já está na era da informática é mais fácil do que para eles, né? Outra também que eles estavam ainda na máquina de escrever, então às vezes os dedos, né, quando eles vão bater no teclado é mais pesado. Outra também que eles querem se comunicar muito, eu chego aqui, sabe, eles acham que já vem direto, ah, eu vou entrar na internet, vai começar na internet, aí eles ficam assim, né, meio triste, ah, mas por que tem que saber o Windows? Eu disse, não, porque tem um procedimento para te aprender até quando tu vai gravar, tem uma foto, tu vai ter que criar uma pasta, tem que botar, então eles acham que é chegar e entrar direto na área da internet. Às vezes eles já vêm com a cabeça dizendo, acho que não tenho capacidade de aprender por causa da minha idade. É o que eu sempre explico para ele, não tem idade. Eu acho que quando a pessoa quer, tem força de vontade, há possibilidade de aprender. Quando eles estão aprendendo informática, eles trabalham o lado lógico. E isso ajuda também, muito para eles também, a não ficar, entende, parado e o seu cérebro está funcionando. E é essa dificuldade que eles sentem em casa, ou quando um filho, ou uma pessoa ensina e vem para ensinar para eles e pegam o mouse e fazem, aí eles não conseguem. E as dificuldades que eles estão tendo aqui, eles estão conseguindo superar. Para a professora Tânia, a descoberta de um novo mundo, uma nova forma de interagir, tudo isso faz a alegria desses alunos da maturidade. No início, quando eles entram, ainda que estão negros, acho que não vão conseguir. Depois que eles começam a se comunicar, e aí no meio da internet, fazer pesquisa, até ruas, que depois eu tenho um mapa também para eles saberem onde é que eles vão, até quando pegar um táxi, não ficar pagando o táxi, não saber para qual direção que vão, e se comunicar com outras pessoas na rede social, isso aí ajuda muito. Até a própria televisão, às vezes eles querem saber, ah, professora, eu vi alguma coisa no programa, eu posso chegar e ir no YouTube para conseguir videoaulas? E assim ajuda também, porque eles começam a aprender, um vai mandando e-mail para o outro, eles quando terminam o curso, às vezes fazem, vão almoçar, às vezes se reúnem também para trocar ideia, às vezes, sabe aquela coisa de interação entre amizade, até em termos via e-mail? É bom participar e estar junto também, não achar que só adolescente, só quem está trabalhando tem direito de aprender. Para Marisa e Américo, alunos da professora Tânia, a necessidade de comunicação com os filhos e amigos foi o principal motivo da busca pelo curso. Meu filho estava sempre trabalhando em casa e tal, e com o tempo a gente foi vendo que necessita um pouco de entrar em contato com eles, e uma das maneiras é essa, pelo computador, então, em casa com os filhos, né? Só que o que acontece? Eles não têm muito tempo de ensinar a gente, né? Então, a gente é obrigado a procurar um curso, alguma coisa, para tirar as dúvidas e as dificuldades que a gente tem no computador, né? Essa comunicação rápida e pessoal, isso é muito interessante, tem me possibilitado a me comunicar com as pessoas a longa distância, né? Eu tenho uma filha que trabalha na área da aviação, e sempre que ela está em Paris ou Frankfurt, ela fala, ó pai, estou em Frankfurt, está tudo bem. E isso é uma das coisas muito gratificantes nessa área que agora a gente está desenvolvendo, agora junto com os demais colegas. Uma grande necessidade de comunicação que eu tinha com as pessoas que têm, que são a grande maioria, filhos, netos, genros, enfim. O carinho, a determinação e a vontade de aprender desses alunos é gratificante. Sou sincera para ti, a turma que eu mais gosto de dar aula é a turma da maturidade, porque eles têm educação, eles não faltam, eles estão sempre, sabe, assino, eles respeitam, entende? E tem força de vontade, eles vieram aqui para aprender mesmo, não para brincar. Doutora Ana, vendo esse programa aí, gravado pelo nosso colega, né? Como é importante essa coisa, uma frase que eles disseram ali, que eu queria começar por aí. Eu me sinto dentro do contexto do mundo atual. Quer dizer, através da internet, através de aprender esse lado todo, que é necessário, que faz parte do nosso mundo, muito mais, às vezes, do que a gente gostaria, faz parte do nosso mundo, né? Eles terem essa conexão com a família e estarem se sentindo que eles estão no dia de hoje aqui, né? Neste mundo. É. Eu acho que eles também usaram muito o termo eu quero me comunicar. Ah, ok. Isso foi pontual para muitos deles. Exatamente. Então, essa questão da internet, e vamos pensar em internet para idosos ainda. Obviamente, os jovens de hoje serão idosos de amanhã. E a cultura deles já vai ser diferente e esta dificuldade que eles comentaram aí, o susto com a máquina, o temor, o receio, já não vai ser um problema para as próximas gerações. Mas a nossa geração ainda tem isso. Mas voltando um pouquinho, a ideia de comunicar, de poder se comunicar, é algo que para o idoso é muito mais importante. Por quê? Porque o idoso pode estar isolado porque ele tem uma dificuldade de se movimentar. Ele pode ter doenças, osteoartrose, enfim, doenças degenerativas associadas com a idade, que infelizmente fazem parte também. E que isso facilita. Por outro lado, agora as pessoas não envelhecem mais todas juntas. E os familiares, o filho não mora mais com o pai, até, enfim, que o pai ou a mãe faleçam. Claro. As pessoas migram, como nos outros países, aqui no Brasil também. Então, esta ideia de poder se comunicar com familiares à distância é extremamente interessante também. Inclusive muitos idosos que moram sozinhos. Exatamente. Exatamente. O que ainda diminui mais o isolamento. O isolamento social, a falta de comunicação, o fato de viver só e não ter esta comunicação, essa, enfim, participação no resto do mundo, é algo que é um dos fatores de risco muito importante para a depressão no idoso. Ah, ok. Está linkadinho ali, anda de mão. Exatamente. Tem alguns outros fatores de risco que a gente chama assim, tem alguns fatores de risco que não se modifica. O fato de eu ter doença física, quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ter doença física, eu posso prevenir, posso fazer exercício, posso viver bem, posso ter uma nutrição adequada, mas algumas doenças, enfim, tem mais chance de ter quanto mais a gente vive. Claro. O que é uma benesse porque se vive mais, enfim. Claro, só tem um jeito de não ficar velho, que nem eu digo sempre aqui. Exatamente. Esse a gente não quer ninguém. Então, mas nós vamos ter que conviver com algumas doenças associadas à idade. Claro. A outra situação é incapacitação funcional, enfim, se o idoso acaba tendo prejuízo auditivo, visual ou questão de mobilidade, isso tudo são fatores de risco que aumentam muito a possibilidade de ter depressão. Agora, tem alguns fatores de risco modificáveis que é especialmente o isolamento social. E aí entra essa ideia da internet como uma das possibilidades. Ou seja, uma das. Claro que a gente não está dizendo, que a gente vai dizer que agora só se vai se prescrever que os idosos fiquem só no Facebook, no e-mail, no Skype. Entendi, claro. Mas esse isolamento pode ser diminuído, claro, pela internet. Eu tinha te comentado antes que tem um estudo norte-americano muito interessante de 3 mil idosos, idosos aposentados, não trabalhando, que moram nas suas casas. Porque lá eles têm uma situação diferente de morarem também em nursing homes, em casas geriátricas. Esses idosos foram acompanhados de 2 mil a 2 mil e oito. E foram feitas várias medidas, entre elas medidas de depressão. É um período significativo de seis anos. Exatamente, seis anos. Então, essas 3 mil pessoas foram seguidas por oito anos, aí 2 mil a 2 mil e oito. E o que se viu? Que ao longo desse tempo, aqueles idosos que usavam a internet, reduziram a incidência da depressão, reduziu em um terço. Tiveram... Significativo ainda, doutora. É muito significativo, porque quem tem depressão tem mais chance de ter outro episódio. Isso é um fator de risco. Se eu já tiver tido uma vez, eu tenho chance de ter novamente. É um somatório, né? Exatamente. E aí, eles controlaram por outros fatores, se estava se tratando adequadamente e tal. Mas tudo isso, mesmo assim, aqueles idosos que usavam a internet, teve uma redução de um terço na chance de vir a ter um novo episódio depressivo. E eles viram que aqueles que moravam sozinhos, eram os que mais tiveram esta redução. Ou seja, que provavelmente a mediação disso seja exatamente diminuir o isolamento social. Ah, perfeito. Claro, claro. Então, enfim, até aqui a gente acha que é extremamente interessante que eles possam usar. Claro. Claro que, assim, a outra ideia, bom, mas vamos ficar só na internet, daí não vamos fazer mais nada. Não, não, é isso. Claro. Que é algo que a gente pensa com os jovens, né? Isto é bastante discutido. É, mas que já tem estudos que é prejudicial o jovem que fica seis horas, oito horas em cima do computador. Eu acho que essa não é a nossa realidade do idoso. Se daqui a alguns anos, será, se nós vamos ter que também controlar a dose de internet para idoso, isso é um tema futuro. Nesse momento, acho que a gente tem que aumentar o acesso do idoso à internet, como esses programas estão fazendo aí, excelente, assim, né? Claro, claro. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos, só falamos a metade do programa, ainda tem outra metade, né? Fiquem atentos, estão gostando? Pois é, mandem e-mail para a gente, telefone, digam que vocês estão gostando. Vão lá no Facebook, a gente vai estar no Facebook logo em seguida, né? Vão lá rever o programa, querem que a doutora volte também e peçam. Nós já voltamos para a segunda parte do programa. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje. Você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Mas, claro, pode também nos encontrar lá no facebook.com.br, programa Viva Bem. E nós continuamos aqui a nossa conversa sobre isolamento social com a médica psiquiatra, pesquisadora do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Ana Luísa Camosato de Pádua, também professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. Um grande privilégio ter uma especialista aqui com a gente. A nossa produção também foi conferir a história de uma blogueira para lá de especial. Vamos ver? Quando eu fiz 50 anos, eu resolvi mudar a vida. De o que eu estou fazendo? Não parei de trabalhar, não fui viajar. E antes de viajar, eu vi que tinha no jornal, assim, alguém morador do bairro Munhos de Vento poderia se inscrever para ser blogueiro do caderno do Munhos de Vento da Zero Hora, no caso da época. Aí, tá, aí eu digo, o que será que é isso, né? Mas, ah, vou fazer alguma coisa, vou me inscrever. Mas, não, vou ser escolhida, óbvio. E fui, viajei, quando voltei, eu abri a internet e tinha sido escolhida, né? Eu custei muito a mexer na internet, porque na época as minhas filhas diziam assim, mãe, tu não vai aprender, mãe, tu não vai aprender, isso aqui é difícil, tu não vai aprender. E eu consegui aprender a mexer na internet pelo telefone com o filho de uma amiga minha. Ele ia me dizendo, Lourenço, como é que eu tinha que fazer as coisas e aí eu fui, né? Porque eu sou super metida nisso. Bom, e aí, eu cheguei na reunião, no dia marcado, alguém pergunta, cheguei numa sala, uma mesa muito grande, cheia de jovens, e eu digo, ah, eu tô na sala errada, eu digo, eu vim para um encontro para ser blogueiros. Aí, não, é aqui mesmo. Aí perguntaram, né, se alguém tinha uma pergunta antes de começar a reunião. E eu disse que, eu levantei e disse assim, oh, eu queria saber o que é blogueiro que eu não sei. Aí, me disseram, começaram a rir, aquela coisa toda. Bom, me adotaram, a gurizada me adotou, porque disseram assim, ah, a gente vai te ensinar a montar um blog, isso e aquilo. Bom, eu comecei a trabalhar no blog do bairro, da comunidade, e não tinha meu blog. E aí, passou um tempo, eu fui numa loja comprar uma roupa, aí disseram assim, ah, não, senhora, para a senhora não tem. Aqui é só para jovens. Eu saí estranha, mexendo estranha na loja. Fui na outra loja, a moça chegou e disse assim, não, temos por seu número sim, mas é só lá em cima. Eu disse, por que que não tem aqui embaixo? Não, porque números maiores é só lá em cima, que é só números até número 40, numeração 40. Mas eu saí da loja tão indignada e resolvi montar um blog para colocar a minha indignação. E aí que entrou nos passos da maturidade. Um blog para protesto mesmo, para começar o protesto, para dizer que como, que as mulheres isso. E assim, eu fui descobrindo muitas coisas. Eu fui descobrindo que as empresas não tinham produtos para pessoas maduras. O acesso ao blog, por ele ter esse nome, os passos da maturidade, nunca teve muito acesso. As pessoas, os amigos liam, as pessoas acessavam, mas acessos, poucos. Hoje em dia ele se chama Conversando com Mireia. E agora a última pesquisa que eles fizeram, nós estamos com 25% de acessos de homens. E a faixa etária que está acessando o meu blog agora é de 25 anos. Quer dizer, diminuiu mais ainda, né? E a faixa etária de mulheres maduras, no caso, está em torno de 10%, continua 12%. Bom, começamos agora a fazer gravações, vídeos, né? Para o blog, para poder dar dicas. Como se comportar no trânsito, como se comportar no supermercado, que hoje em dia as pessoas não têm, não sabem. Então, essas coisas, assim, de... São essas... O futuro que a gente consiga enveredar por esse lado, assim, de vídeos. Conversando com Mireia foi, assim, de pessoas que, quando eu gravei o primeiro vídeo, que foi como se comportar num supermercado. E aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, Ah, eu quero conversar contigo. Porque acontece isso, isso, isso e aquilo. E eu queria saber como eu faço, como eu me comporto numa situação assim. E aí ficou, acabou, outra pessoa chegava para mim e disse, Ah, eu quero conversar contigo. Aí eu digo, bom, então, conversando com Mireia. Quem quer entrar por essa... Porque, assim, as pessoas acham assim, Ah, você é blogueira. Ah, você é blogueira? Ah, então não tem nada o que fazer. Não. A gente tem muito o que fazer, porque tu tem que dar informação normal, do dia a dia que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo na hora. Tu tem que estar lendo, tu tem que ler várias revistas, tu tem que ler para estar sempre atenta, né? Jornais, escutar rádio, escutar TV, essas coisas todas. Então, tem que estar sempre por dentro. Tem que estar acessando o Facebook toda hora, porque tem que estar botando, tem que estar respondendo coisas de pessoas que acessam, que te perguntam. Então, quando eu vi, eu digo, Sampa aqui, eu estou num estresse, eu estava num estresse de mídia, assim, porque era muita coisa. Então, é um estresse diferente. Para mim, é diferente, né? Assim, é uma coisa que eu vejo que os jovens, às vezes, lidam melhor com isso. Eu já me senti estressada com isso. As pessoas de mais de 50 anos, eu acredito assim, ó, muita gente é tímida, muita gente já não tem mais no seu círculo de amizade. Uns morreram, outras pessoas estão longe, os filhos longe. Então, a internet veio para aproximar, eu acredito que veio para aproximar. Tem muitas senhoras e senhores que têm Facebook. Então, por quê? Porque ali eles se comunicam com outras pessoas, amigas, com os filhos, sobrinhos, parentes que estão longe. Então, isso traz, assim, eu acredito que traga um alívio para a pessoa. Depois, madura, né? Mas não os jovens. Os jovens, eu acredito que há um isolamento, sim. Olha, que maravilha ouvir essa pessoa falar desse jeito, né? A Mireia. Que coisa incrível o dinamismo dela, né? Vamos falar um pouco disso. A gente tem que estar sempre atenta a tudo. O que o nosso cérebro diz disso? Ele agradece que a gente esteja sempre atenta para tudo, doutora? O cérebro agradece. Não precisa começar a fazer palavras cruzadas depois dos 50 ou dos 60. O cérebro agradece que tu seres o mais ativo possível no que tu quiseres ser. Dançar, falar, se comunicar, ler, brincar. Ser blogueira, que nem ela. Ser blogueira. Não interessa a atividade. E não precisa também começar só lá adiante. A gente já faz isso desde sempre. Uma pessoa blogueira como ela, provavelmente, sempre foi ativa a vida inteira e só continua sendo ativa. Ela passa isso no gestual dela, no jeito de ser, né? Exatamente. Que ela está ligada, está plugada. É. Ao mesmo tempo, ela alerta para uma questão extremamente importante. Ela está na ponta final da curva de Gauss porque ela não é a média. Ela é um extremo da ponta. Porque ela foi lá, buscou a tecnologia, mas ela fala muito de uma ideia de que as pessoas têm preconceito contra a idade. Ah, exatamente. E um dos preconceitos, tem vários preconceitos. Isso até eu estava te falando que isso se chama idadismo. É a tradução para o português de Portugal. Do preconceito em relação a uma pessoa pelo fato de ela ter mais idade. Então, por isso, ela não é... É quase que pagar um preço porque chegou ali. Pagar um preço. Porque daí você não consegue emprego tão fácil. Tu não consegue fazer um financiamento de casa própria. começam a te tratar falando no diminutivo, que é tomar um leitinho. Exatamente. Está cansadinha? Está cansadinha. E o outro é achar que você não tem capacidade de aprender coisas novas. Os próprios filhos. Isso que ela disse, a gente... É comum. Não, pai. Não, mãe. Tu não vai mais aprender isso. Você não vai conseguir aprender. Exatamente. Não dá mais para fazer isso. E isso é extremamente importante dizer. Porque há uma ideia de que com a idade as pessoas perdem a capacidade cognitiva. Isso não é verdade. Não é verdade. Gente, com letra maiúscula. Não é verdade. A ideia agora muito mais atual é de que, de fato, quando começa a haver alteração cognitiva de memória, de juízo crítico, de orientação, deve estar começando algum processo de doença. Ou seja, ser idoso não significa que eu não vou ter mais memória, que eu não vou mais conseguir aprender nada disso. Perfeito. Então, isso é uma questão bastante importante. Claro que não vai aprender com a mesma velocidade, porque, de novo, é outro tempo. E eu tenho muito menos tempo de exposição. Se eu treinar bastante para qualquer coisa, eu vou ser melhor do que aquele que treinou menos. Claro. Isso é uma questão de vida, né? Mas acho que essa é uma mensagem muito importante, entender que os idosos não têm mais dificuldade do que outros. E até lembrar que eles próprios, às vezes, são preconceituosos com isso. O alto preconceito existe, né? Exatamente. De que não vou conseguir. E não é verdade. Claro. Obviamente, vai ter que treinar, aprender. Claro. O importantíssimo aqui, e vale repetir mais uma vez, a perda de memória, que nem a doutora colocou aqui, importante, alguns... Não é assim. Ah, e a velhice está chegando. Por isso que eu esqueci a chave, por isso que eu esqueci o meu casaco, por isso que eu esqueci de dar o recado. Ah, a velhice... E a família também, né? Exatamente. E está ficando velho, já começou a esquecer. Aliás, isso que tu estás falando até pode ser objeto de outro programa. Outro programa, a senhora vai voltar, com certeza. Porque, assim, é muito importante, assim, não associar envelhecimento com perda de memória. Perda de memória é doença. E se a gente não tiver esse preconceito, que tem que deixar, porque faz parte do envelhecimento, talvez a gente consiga detectar precocemente e fazer algo para impedir a evolução. E recuperar isso. Exatamente. E recuperar isso. Onde todas as pesquisas no mundo inteiro têm apontado, para tentar reconhecer precocemente. Mas, para isso, a gente não pode ter o preconceito de achar que, porque envelhece, perdeu a memória. Claro. As pesquisas nos dizem, né, que perda de neurônios a gente tem. Exatamente. Mas isso não quer dizer que as sinapses não vão se apressar em fazer o contato, né, doutora? Vamos falar um pouquinho disso? Isso é muito interessante. Eles têm que se chocar e acender. Têm que se chocar e acender. Quanto mais, assim, são tarefas que aumentam o que a gente chama de reserva cognitiva. É como se eu treinasse o meu céreiro. O músculo fica treinado, quem treinou a vida inteira, fez atividade física, certamente tem mais compreensão muscular quando chega à terceira idade. Mais massa muscular. A mesma coisa com o cérebro. E, assim, então é muito importante que seja treinado de várias formas, de novo, com interação social, via computador, tem jogos, tem coisas sendo feitas para treinamento disso. Isso é um antídoto para o isolamento. Exatamente. E para o treino cognitivo, para que a pessoa permaneça ativa. Outra coisa bastante importante, que parece que melhora o cérebro, isso tem sido provado, é exercício físico. Ah, ok. Melhora a memória, melhora a atenção. Mesmo que seja só caminhada. Mesmo que seja... Tem gente que diz assim, eu detesto academia. Mas caminhada... Não, exercício físico que mais tem comprovado é exercício aeróbico. Caminhada é um exercício aeróbico. Então, a ideia é que seja exercício aeróbico. Perfeito. Enfim, então vamos exercitar o cérebro via estimulação cognitiva por internet, por interação social, por, enfim, e também por atividade física. Tá. Doutora, a gente sabe assim, a gente conversava isso aqui no intervalo, uma pessoa que é ansiosa na velhice, provavelmente ela foi ansiosa a vida inteira. As características vêm, né? Os jovens que hoje fazem exercício físico, eles estão colaborando para que o cérebro trabalhe mais tempo. Sim. Quanto mais tempo eu exercitar, melhor vai ser isso. E esta outra... Qualquer hora é hora. Esta é outra questão. Ser velho não significa... Qualquer hora é hora. Ser velho não significa ser ranzinza, nem ser ansioso, nem ser... O velho ranzinza, ele foi ranzinza a vida inteira. Exatamente. Mas ele pode mudar. Pode. Olha, o nosso tempo terminou. A doutora tem que voltar? Digam pra gente, ela volta pra gente conversar mais um programa inteiro. Doutora, a sua mão esquerda pra gente dar mão. A mão esquerda, eu sou canhoto. Porque de mãos dadas a gente resolve melhor. Muito obrigada por essa entrevista, por esse pequeno tempo, mas que foi grande em esclarecimentos, em conhecimento. Conhecimento, quanto mais ele se espalha, mais ele cresce e é muito bom. Viva bem, porque a gente merece, né? Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada. 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 Obrigada.